Opa beleza, é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo Já curte aí, até pelo amor de Jesus Cristo, curte esse vídeo, tá? Vamos botar esse vídeo em alta Ô coitado É o seguinte, a gente vai dar uma palhinha aqui, tô fazendo aqui o desenho de uma cliente, né? Tô fazendo aqui as carreiras E eu vou dar uma palhinha aqui no cabelo Já deu adiantamento, usei a mesa de luz, que é a minha mesa de luz, né? Que eu já mostrei nos vídeos aí E essa daqui eu usei a tela do computador Fiz esses cabelos aqui, ó Rapidinho, tá? E agora a gente vai dar o acabamento Eu vou dar o acabamento aqui, vou usar primeiro o pincel Eu tô usando aqui um Cerdas Dura Tá vendo aí, bichão? Ele é maior, eu cortei ele Que tamanho que ele é, Isaíra? Ele é um pau, mano Eu cortei pra ficar mais durinho Mas se você tiver Cerdas Macias, acho que serve também Eu tô usando aqui o papel espiral Da marca Espiral Não sei se você tá vendo aí Não tô ganhando nada pra fazer a propaganda disso aqui não, tá? 180 É o papel que eu uso, que é o mais fácil de encontrar aqui Ele é bom, não é ruim não Ah, mas é... não, esse é bom Tá meu estilo aqui, que é jogo rápido É bom Agora eu vou fazer o quê? Vou passar aqui o pincel, meu amigo Mas bem de boa, sem muita pressa Ó Sentindo Mesmo como se ele estivesse Pincelando mesmo Como se ele estivesse já desenhando, né? Já, como se fosse o lápis Em alguns lugares eu gosto de escurecer Eu tô com a referência aqui vendo Onde eu vejo que ele é mais escuro Eu insisto mais um pouco Como você tá vendo aí Essa parte aqui eu vou acelerar um pouco Por que você já não passou o papel higiênico? Já não foi... não Porque é que eu quero... o que é que eu faço? Eu tô querendo esses riscos que eu já uso Que eu já risquei aqui Eu quero valorizar eles Eu quero que ele se destaca Eu não quero perder eles Então eu quero... o pincel ele é pra isso Ele é pra impregnar aquilo que já tá lá Mas é diferente do meu higiênico O meu higiênico ele espalha muito Ele costuma tirar um pouco dos resíduos aí Ele costuma... ele é mais pra área maior Eu não sei que você queira suavizar o negócio Agora quando você quer deixar mais agressivo Os tons... aí você usa o pincel Ó, tá? Área grande, área muito suave Não é bom o seu pincel São as áreas pequenas Eu uso muito pincel nesse espaço Assim, ó É uma das partes que eu quero Porque aquela cor continua Aí eu ouro o pincel O que é que a percepção faz? Esse ele não espalha muito Ele só... suaviza um pouco Tá? Pra impregnar aí Aquele que você já fez Beleza? Aí eu vou dar aqui Ó, tá aí ficou claro Tá claro, né? Eu tô usando aqui Esse desenho todo eu usei dois lápis, tá? Os lápis com um Como eu sempre falo nos meus vídeos Eu uso o máximo dois lápis E o 6B Tá? Aí o que acontece? Aqui tá claro ainda Continuou Ficou parecendo que ela é Se eu fosse fazer uma mulher Desenho de uma mulher Sei lá, cabelo de castanho Né? Ou caindo mais pra loiro Isso aqui já era o suficiente Eu ia fazer poucos detalhes aqui Né? Claro, poderia usar Uma gramatura mais leve Mas aqui já passa Como um cabelo Né? Mas aí Sei lá Luzes Esse tipo de coisa Mas o dela aqui é bem preto Então eu vou só Escurecer Essa lábora não tá ajudando Aqui não Estúdio Varabundo Esse estúdio É o seguinte A gente vai Ó, eu vou fazer o quê? Eu vou Aonde eu tô vendo aqui Que precisa Escurecer mais Eu vou Tampar alguns Quando você for fechar Quando você for mesmo Que o cabelo seja totalmente preto Você tem que pintar Como se você estivesse Fazendo fio por fio Tá? Porque isso Dá mais um realismo No cabelo Quando você risca Usando a mesa de luz Ou A tela do computador Os riscos Eles ficam Eles não ficam em risco Deixa eu ver se eu tava Vou mostrar de perto Como é que fica o risco Esse detalhe é bem importante Tá? Esse risco aqui Ó Os riscos Fica meio falhado Falhadinho Não fica bem Preciso Aí você Quando você for tirar Você pode apontar O lado de uma rodadinha Você pode corrigir isso aí Tá? Como você faz Aqui ó Deixa eu apoiar aqui Pra sujar O desenho Já tá feito aqui Se você já pudesse Se você Já pode ver Nessas lá Que já tá pronto Você pode já jogar o verniz Tá? Não deixando verniz Aplicar Pra passar pra cá Porque você não tem pedido De manchar Que já foi feito Aí você vem aqui ó Nesses riscos Que você fez E você passa por cima De novo o lápis Como se fosse Uma correçãozinha Tá? Não é obrigatório Beleza? Se você for Caso que você for Mais detalhista Algumas falhas Algumas partes Branca Porque é o brilho Você risca nessa facilidade Mas eu não consigo Riscar nessa facilidade É pra isso Que tem o nosso curso De desenho realista Fácil Tá? Primeiro link Na descrição Com o meu suporte Suporte diretamente comigo Tá? Mas você ensina A fazer de cima Pra baixo Começando do fio do cabelo É pra você Tá iniciando É bom Mas é que você já Depois que você já Domina Aí você já fica mais Rebelo Vai de baixo Passando de cima Pra baixo Desde que Você termine Você consiga concretizar Aquilo que você tá fazendo Beleza? É Se você percebeu Aqui Eu já fiz aqui O risco Igual você tá vendo aqui Ó Eu usei aqui Pra dar um brilho Vou tirar mais brilho Aqui também Muito brilho Mas eu já fiz aqui Com o boleador Tá? Esse boleador aqui Ó De unha Que você encontra Em qualquer Essas lojas aí Que vende Esmalte De unha Esse aqui É de madeira Com as pontas de ferro Mas tem um Que é todo de ferro Sério também Boleador de unha Esse é Cara Esse é top Porque ele é lisinho Aqui Ele não rasga O papel Ele é liso Ele é feito pra unha Tem um lado grosso Outro fina Tá? Já usei aqui Quando você for usar Você não usa em cima Do seu bloco de caderno Do seu bloco de folha Senão ele vai marcar A folha de trás E quando você for desenhar Tá aparecendo risco No seu rosto Do seu desenho Você não sabe De onde tá vindo Beleza? Você tira as folhas Ou usa outra Outra folha Ou você não vai usar Uma coisa Ele faz aí Esse 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 fio Que vai passar uns fios Não tem jeito Eles costumam ser mais claros Como eu quero fazer O fundo escuro A não ser que o fundo Do seu desenho aí Não seja escuro O branco você pode deixar Aí se o cabelo for preto Também não tem problema Você pode fazer com o próprio lápis Mas se o fundo for escuro O cabelo for De algum detalhe de brilho Mais claro Aí é bom você usar Um oleador E aí já deixou o seu like Já curtiu o vídeo Se você for novo por aqui Se inscreve Olha os riscos Como é que eu faço Eu vou sempre fazendo Esse exercício aí Grosso Fino No começo é grosso Fino Isso vai deixando Vai fazendo Vai deixando Como é que eu falo Você vai fazendo De uma forma rápida O cabelo Vai ficando bem mais realista Quando você faz isso Isso é uma coisa Que mais Quase que automática Beleza Agora você vem aqui De novo Pincelzinho Como eu falei O pincel ele é para Favorizar Você vê aqui Escolhecer bastante Aqui É o que eu já fiz aqui Ele é bom Que ele é cerdas duras Você pode Para você que vai perguntar Quanto que foi Essa encomenda Essa aqui foi 300 reais Tamanho 40 ou 60 Com moldura Não Estou até parando De fazer moldura Não tem esse trabalho Melhor Ah mas fica mais bonito Pode ficar mais caro Pode O outro lado O outro lado Você vê que eu passei Algum Eu passei a borracha Alguns pontos Eu não achei Que ficou muito Ficou até mais Artificial Não ficou muito legal Não Vou ver a borracha Depois Vai ser deixado Só assim Sem a borracha Poderia fazer Só uns brilhos Pequenos Fica melhor Vou até tirar Vou até diminuir Esse brilho mais Vou fazer o pincel Bonitinho Agora vou Com o lápis Deitado Fazer aqui Eu estou no lugar No local mais duro Você está vendo Eu tirei as folhas De baixo Agora vou Passar aqui Pincelzinho Vai ficar manchado Não sei o que Tem que ser melhor Uns 30 Vou passar aqui Só Um pouco Aqui que eu quero Bem escuro Aqui onde ficou As falhas Eu vou E com a própria sujeira Do meu papel higiênico Eu volto lá E preencho Entendeu Vai ter que ter Essa maliceazinha Quando você for Fazer o fundo Eu sei que o papel higiênico Está sujo O papel higiênico Está sujo E aí eu percebo Que tem umas partes Mais escritas Tipo Muito claro Aqui Não vou Vai tentar sujo Não vou Para encher Usando o próprio Papi higiênico Já passa a ser Lápis Vamos dizer assim Um giz Vai ficar meio falhado Não tem problema É um fundo É um som Né Só um fundo Depois se eu quiser Se eu quiser Harmonizar Sei lá Mas aí eu coloco Em cima de uma coisa Ali Do Ader E vou Passar de novo Papi higiênico Sentido é contrário Eu vou passar Até ficar Tudo que eu quero Tá bom Se você quiser Valorizar mais os fios Aí eu quero um fio Super branco Você pega a borrachinha Aí Passa Dentro dos fios Que você Marcou Com o papel higiênico Ou com o boleador Passa dentro Tá Se você perceber Que quando você Passou dentro Do fio Ele Ele falhou um pouco Ficou Sei lá Exagerou Ficou no branco Machou fora Você vem aqui Com o lápis Uma ponta bem fininha E faz As bordas Tá É isso que faz O fio ficar bem preciso E bem Branco Quando você vai Em volta Escurece em volta Um pouquinho Paciência Vai fazendo Vai dando tudo certo Beleza Concluído aí Já tá tudo certo Aqui já tá bom Já vou entregar pro cliente Entendeu Olha só O cliente Foi isso aqui Fica satisfeito Beleza É assim que funciona aí Quem trabalha com Encomenda Jogo rápido Beleza Acabamento Tá dando reflexo Aqui na luz O queixo ali Mas isso aqui Não vai Aparecer aqui Ao vivo não aparece Tamo junto Então é isso aí Até O próximo vídeo Se inscreva no canal Tamo junto